Muito bom te ver por aqui Boa casa agiu com razão Um dia eu vi você partir Deixando em minha sombra de não Pois agora vejo a você Coisas que eu gostei é entender Sofrer por não te corresponder Te devolvo a culpa e não Girl, would you mind if we'll have a little chat now? Forget the past and talk something new Agora sim, saber um pouco mais de mim Sem perceber que eu mais em mim do que em você Sei o porquê Agora nada vai me convencer A pensar que eu sou você Tô beijando muito Tô fazendo tudo que eu queria fazer Tô gozando muito Não tem mais ninguém pra me prender Tô sorrindo muito Talvez seja difícil pra você Tô vivendo muito Ganhei minha liberdade sem querer Baby, I want you back, yeah Give me one more turn First of all, just let me say how sorry I'm, yeah Not letting you, baby, leave your way Cause now I can see your way Easy, join, please, yeah Let me come in on just to make you happy I promise never just to make you cry Let me call me, baby Just one more chance Just one more chance, yeah Muito bom te ver por aqui O acaso agiu com razão Um dia eu vi você partir Deixando em mim a sombra de um não Pois agora vejo a você Coisas que eu gostei é entender Sofri por não te corresponder Te devolvo a culpa eu não Agora sim Posso saber um pouco mais de mim Sem perceber Gostou mais em mim do que em você Sei o porquê Agora nada vai me convencer Baby, I want you to A pensar que eu sou você Tô beijando muito Tô fazendo tudo que eu queria fazer Tô gozando muito Não tem mais ninguém pra me prender Tô sorrindo muito Talvez seja difícil pra você Tô vivendo muito Ganhei minha liberdade sem querer One more chance, sweetie I miss you, you know Come on Baby Uh-huh Yeah Right Tô beijando muito Tô fazendo tudo que eu queria fazer Tô gozando muito Não tem mais ninguém pra me prender Tô sorrindo muito Talvez seja difícil pra você Tô vivendo muito Ganhei minha liberdade sem querer